Mas por que que eu tenho que repetir tantas vezes, né, uma oração, né? É aquela velha questão. Se Deus já sabe, por que que eu vou repetir muitas vezes? Então, eu repito muitas vezes por dois motivos. Primeiro, aquilo que é santo, né, aquilo que é santo, aquilo que é bom, aquilo que é uma ação de Deus, louva a Deus. Então, quando eu rezo dizendo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, essa é uma oração bíblica, é a saudação do arcanjo Gabriel, é a saudação de Isabel a Maria e é a saudação da igreja Maria, quando a igreja diz, Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Então, o que que a gente está rezando na Ave Maria? O mistério da encarnação. Então, cada vez que eu repito, Ave Maria, eu dou a Deus, eu ofereço a Deus aquilo que ele mesmo fez. E aquilo que ele mesmo fez é bom. Então, Deus, ele é infinitamente louvado por aquilo que ele mesmo fez em nosso favor. Então, esse é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto, se Deus já sabe por que repetir tanto, a repetição, ela não serve tanto para Deus, ela serve para nós, para que nós repitamos, repitamos, repitamos mil vezes. Por quê? Porque uma Ave Maria, ela celebra um ato que é infinitamente maior que a criação do mundo. Que ato é este? A encarnação do próprio Deus. Deus, Deus eterno, se fazendo gente, por amor de nós. Então, esse é um ato que ele supera a criação do mundo. Então, quer dizer, cada vez que eu rezo, eu tenho que internalizar cada uma dessas palavras, né? Então, esta repetição, ela serve para mim, né? Para mim. Uma vez perguntaram, né? Para São José Maria Escrivar, o fundador do Opus Dei, né? Perguntaram para ele, por que repetir tantas vezes a Ave Maria? Uma monotonia sem fim, né? Repetir as mesmas orações tantas vezes, né? E aí, São José Maria, ele respondeu, né? Para a pessoa que perguntava para ele, né? E ele disse assim, sim, de fato, é uma monotonia repetitiva os Pai Nossos e Ave Marias ali. Assim como são monótonos os teus e os meus pecados diante de Deus. Nós repetimos os mesmos pecados mil vezes, né? E por que não repetir para Deus aquilo de bom que o próprio Deus fez em nosso favor? Então, é um pouco essa lógica, né? Serve a nós, né? Serve para nós. Por mais que a gente repita a Ave Maria, e a Ave Maria fala da encarnação de Jesus, a gente ainda não entende suficientemente a grandeza desse mistério, que é Deus feito gente, feito um de nós. Então, nós temos que repetir mil e duas mil e três mil e quantas mil vezes for necessário, né? É mais nesse sentido.